Olá, eu me chamo Dayan Siebra, seja bem-vindo a mais um vídeo. Será que a gente aqui do Nordeste está certo comendo tanto cuscuz? Será que o cuscuz tem benefícios para oferecer a nossa saúde? Se você é assim como eu e adora cuscuz, não pensa nem duas vezes, já vai compartilhando esse vídeo com todos os grupos que você conhece. Mas antes de começar esse vídeo, não se esquece, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para ativar as notificações e deixa o teu like, que é tão importante para o crescimento do canal. Bom gente, nesses dias de afastamento social, muita coisa mudou, principalmente a alimentação. E as pessoas estão buscando comidas mais rápidas. Eu não sei porquê, muita gente está em casa inclusive sem fazer nada. Mas mesmo assim, prefere passar o dia todo no zap, no zap zap, do que fazer uma comida mais demorada, mais elaborada. E um estudo feito pela Cantar, uma empresa especializada em levantamento de dados, mostrou que as pessoas estão mesmo preferindo refeições rápidas. Ou seja, aquelas refeições são preparadas em até 20 minutos. E do dia 16 de março até o dia 20 de abril desse ano, olha só a notícia ruim. Essa notícia pior que é a da pandemia. Subiu em 34% consumo de sanduíche pelo brasileiro. Tudo isso quando comparado no ano passado com a data do 17 de fevereiro a 15 de março. Só que o estudo mostrou que cada região tem também a sua característica. Aqui no Nordeste, por exemplo, dos 1.500 entrevistados, 402 ainda preferem o cuscuz. E 260 a tapioca. Já em São Paulo, a primeira opção foram os pratos feitos com massa. Já no Rio de Janeiro e na região sul, estão dando preferência a sanduíche. E depois vem o macarrão instantâneo com carne moída. E você quer saber quem é que está mais saudável nessa história aí? É nóis! Pois é, meus amigos, eu sinto muito dizer, mas somos nós que estamos mais saudáveis nessa quarentena, sabia disso? Mas olha só, por que nós estamos mais saudáveis? Quais são os benefícios do cuscuz? Gente, o cuscuz possui carboidratos complexos. Então o cuscuz não é como pão e como bolo que você come e ele já vira açúcar diretamente no seu sangue, não. Ele vai aos pouquinhos, é um carboidrato mais lento. E ele também é fonte de vitamina A e B1, que podem inclusive melhorar os impulsos nervosos. E também podem agir na regeneração celular. Além disso, o cuscuz tem ácido fólico, que ajuda inclusive a prevenir doenças cardíacas. Cuscuz tem proteína que gera saciedade, ou seja, comendo cuscuz você vai ter menos vontade de comer de novo mais rápido. Ajuda na produção de energia, ajuda na construção muscular e ajuda inclusive no pós-treino. Você treinou? Comer um cuscuzinho depois? Cai bem, desde que coma proteína também. O cuscuz oferece selênio, que é bom para tireoide, e uma rede de antioxidantes, que ajudam a proteger seus vasos contra a aterosclerose, que é a obstrução por placas. E essas obstruções por placas podem gerar doenças cardiovasculares, como infarto, AVC. Cuscuz é fonte de potássio, que ajuda a regularizar a pressão arterial e os batimentos do coração, assim como também ajuda com que você desinche. E o potássio ainda ajuda a evitar câimbra e ajuda na contração muscular. E toda essa maravilha do cuscuz ainda engorda menos do que pão, do que bolo, do que biscoito, do que bolacha, do que torrada light. E pode até ajudar no emagrecimento. Olha só, você não sabia disso. Cuscuz ajuda a emagrecer. Claro que você não vai comer 5 sacos de cuscuz por dia, que aí também, né? Olha, para quem quer ganhar massa muscular, é uma maravilha comer cuscuz no pós-treino. Cuscuz com ovinho, cuscuz com a carninha, cuscuz com alguma coisa. Mas você pode comer cuscuz também no café da manhã. Você pode comer cuscuz no almoço, você pode comer cuscuz no jantar. Aqui na minha casa, por exemplo, a gente come cuscuz uma vez por dia, em média. Nem sempre é todo dia, mas a gente trocou o arroz por cuscuz. Não tem mais arroz em nossa casa, de forma alguma. Se você fizer isso, você vai notar uma mudança corporal positiva na sua vida. E o nutricionista pode adequar o cuscuz à tua realidade, ao teu gosto, ao teu estilo de vida. Pois cada pessoa busca um objetivo. E olha, você, se você está aí, é você mesmo, comendo sanduíche todo dia, pedindo pizza de delivery, fazendo macarrão instantâneo. Eu não sei, você não está... Eu não sei, eu não sei, você precisa acordar para a vida. Você não conhece o cuscuz? Eu sei que alguém vai dizer assim, ah, mas eu não sei fazer cuscuz. Mas nós temos um vídeo onde eu mostro ao vivo como é que eu faço o meu super cuscuz Power Ranger delicioso junto com a minha família. Vou deixar o link aqui embaixo para você clicar e aprender a receita que é facílimo. Bom, gente, agora que eu falei de coisa boa, de cuscuz, eu quero falar de uma melhor ainda. Uma mensagem que eu recebi de uma aluna minha e eu quero compartilhar com vocês. Bom, essa mensagem aqui foi da Aline. Ela mandou a seguinte mensagem para mim. Estou super feliz com as medidas que eu perdi. Iniciei o programa de emagrecimento definitivo no dia 26 de janeiro e já me sinto diferente, mais orgulhosa de mim mesma. Claro que é muito pouco tempo para querer resultados birabolantes, mas estou contente com o que consegui até agora. Ela perdeu um centímetro de pescoço. Gente, isso já é incrível. Perdeu sete centímetros de peito, um centímetro de braço. Gente, para uma mulher que tem o braço grosso, um centímetro de braço é muita coisa. Mas esse aqui, 14 centímetros de cintura. Isso é birabolante sim, né? 4 centímetros de quadril e 7 centímetros de perna. Sem falar na pochete que desapareceu. Gente, tudo isso aqui, uma pochete desaparecer em menos de 6 meses, é incrível. Aline, eu fico muito feliz com esses resultados. Muito feliz. E eu quero mandar um grande beijo para você, tá bom? E aí eu quero compartilhar com você. Está vendo o que aconteceu com a Aline? Isso também pode acontecer com você. Porque antes desse programa de emagrecimento definitivo, que ela está citando aqui, ela tinha os mesmos problemas que você. Ela já tinha tentado de tudo para emagrecer, mas não conseguia. Ela fazia dieta maluca, ela já tinha tentado várias coisas, já tinha tentado emagrecer com remédio, mas nada disso dava certo. Por quê? Porque ela não tinha descoberto ainda o mecanismo que faz suas células passarem a queimar gordura ao invés de acumular. E foi esse passo a passo completo e detalhado que eu mostrei para ela no programa de emagrecimento definitivo. E junto com o emagrecimento veio o quê? Uma transformação de vida. E se você quer ver mais depoimentos como esse, transformações como essas, eu preparei uma surpresa para você. Eu preparei uma série de vídeos que não estão no meu canal do YouTube. E esses vídeos vão te mostrar o método por trás desse programa de emagrecimento. Eu vou te passar, além disso, muitos novos conhecimentos sobre saúde, sobre alimentação, sobre o processo de emagrecimento. Mas olha só, para você ter acesso a esses vídeos, só tem uma condição. Você fazer a sua pré-inscrição no programa de emagrecimento. Sabe por quê? Porque existe uma fila enorme para entrar nesse programa. Inclusive, já tem muita gente interessada para entrar na próxima turma. Por isso, nessa semana, a gente está fazendo a pré-inscrição. Tudo isso para a gente ter uma noção das pessoas interessadas na matrícula do programa. E aqui embaixo tem um link para você ir para a página de pré-inscrição. Não paga nada, é gratuito. Então, clica lá, faz a sua pré-inscrição para receber esses vídeos. E caso você tenha interesse, você faz a sua matrícula semana que vem. E eu queria saber de você. Você tem comido mais cuscuz, mais bolo, mais pão agora na quarentena? Escreve aqui nos comentários e viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente! Tchau, gente!